Música 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 Aí você vê, João Moreno Partiu pra cobrança Salam, defendeu Defendeu João Moreno Música Música A bola volta aqui na direita Tentativa de chegada da equipe do capital Levantamento, toque, espalma O goleiro João Moreno, grande defesa Salvo Palmas Você vai ver de novo o cruzamento Toque de cabeça, sensacional O goleiro João Moreno Valeu Pelo Cariri Domina, busca ali um lado do campo Que lindo, cruzamento A cabeçada Salva Milagrosa Música Olha o Vitinho De 21 para o Júnior de Amparo Romário Olha o milagre ali do goleirão do Palmas Bate e rebate, afastou o perigo Era o João Moreno Música Gosta de ir ao ataque também No cruzamento a bola fica viva João pra colocar ponto final nesse ataque Apenas tiro de meta já cobrado aí pela equipe do capital Música Vai embora lançamento aqui no meio Tentativa de bola Buscando ali o Hugo Sai do gol o goleiro João Moreno Olha o João Moreno, hein João Moreno dominou O goleiro João Moreno ali arriscando uma, hein, Gilmar Abusado, né, Orlan? Mostrou habilidade ali Vai começar a jogada até o goleiro João Moreno Distribui jogada pela direita É o Pedro Lucas Música 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 Faz uma grande jogada Vai pra individual Pro Talisson Pegou o João duas vezes Música Música É o Lucas Já cobraram o escanteio novamente Chegou o Júlio Cegar João Moreno Música E do lado da equipe do capital Olha a tentativa da equipe do capital Vai chegar pela direita A bola é boa, bateu pro gol Espalma o goleiro Voltou o rebote A bola pro gol Passa pertinho do gol Na chegada do capital A batida do Lucas Ela e cá você vai ver Veja só A chegada bateu Espalma o João Moreno O Marcos Neto Camisa 19 E o Vitor Hugo Camisa 20 Daqui a pouquinho portanto Olha o time do capital A bola batida pro gol Chute do Hugo A chegada da equipe do capital Tentativa do Hugo A chegada na grande área O Hugo levou pro pé canhoto Bateu pro gol O goleiro fez a defesa O João Moreno Tá o Interporto no ataque Pra tentar um contra-ataque É verdade Olha o Fernando Fez a jogada Encarou o Fernando Tentou tirar João Moreno Defendeu Saiu muito bem O goleiro do time do Palmas E o Fernando foi pra cima mesmo Não quis saber não Tá dando pressão Tá dando trabalho Pra zaga do Palmas É, Demar Chegou com vontade O Fernando Tem que sair Bola fica ali no meio Araújo Bola sobra com a equipe do capital Chega aqui na direita É o Gui chegando Bateu Espalma João Moreno Grande defesa do goleiro do Palmas Olha o Paranã dominando Tá dentro da grande área Aí o Paranã Cortou pra esquerda Grande lance Bateu Pega o goleiro João Moreno Vai embora com a 10 Entra o Guilherme Camisa 21 Cada um vai ter mais 6 Substituições né Olha o time do capital chegando lá Pela esquerda com o Isaac Sai do goleiro João Moreno Tranquilo pra fazer a defesa Na reta final do segundo tempo Aí a bola batida pro gol Tira de lá o goleiro Que convicto João Moreno Olha o que faz o João Moreno Tem o Tete com uma opção O Tete tá em posição legal Vai daí Tete vai daí Levantou na área ali Tete Saiu ali o goleirão né O João Moreno Tete Um abraço a todos Vai trabalhando o Dudu Pra equipe do Grupi Vai tentando o Dudu Um bolão do Dudu Para o Tete Saiu o goleirão João Moreno Saiu e salvou o Palma Ele disse que não Que é bom É o Thaleson Chegou Bateu João Vai fazer Chegou Controlou João Corajosamente Saiu nos pés Fábio Bahia Fábio Bahia No cruzamento A bola vai Furtou na extensão na área O Thaleson bateu O João bateu Ataque ainda E falhando Na sua defesa Olha o Gurupi Olha o Gurupi João Moreno Saiu do gol No campeonato estadual Pode até se classificar Olha o Araguacema Olha a chance do gol João Moreno Pra espalbar Na batida do Dan Lá pela esquerda Bola vai pra fora Boa defesa Do João Moreno Apareceu bem O goleiro agora Em Santarém É apareceu bem Você viu uma ótima A Tete Movimentou pra lá Pra cá O Tete Entrou Bateu João Moreno Tete Música 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 Firme no meio do gol, o João Moreno para fazer a defesa Tem o Gurupi fora de casa no meio de semana Wesley Barba, a posição dele é boa, não tem impedimento Domino Barba por cruzamentos, palmas João Moreno Música Procurou e achou o Marcos na esquerda Faz o cruzamento o Marcos De cabeça João Música 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 Música